A Cabeça Andar Roda Sinto uma vontade de te ter aqui Às duas da manhã A Cabeça Andar Roda e só penso em ti Às duas da manhã Sinto uma vontade de te ter aqui Às duas da manhã Às duas da manhã acordo com a cama vazia Eu te chamava para ver se tu atendias Procurei de noite a dia mas tu sempre foste fria Mas eu sei que algum dia Eu sei que algum dia Vais voltar Talvez seja muito tarde mas eu sei que tu vais Vais voltar Fiz o meu melhor para dar-te tudo e sempre querias algo a mais Vais voltar A minha mãe sempre diz que o destino está traçado Se esse for o caso é melhor ficar calado Eu ando a tua procura como vasco da gama Que se é que eras feliz na minha cama Eu te procurei por todos os lados Faria de tudo para ter-te do meu lado Sinto tão sozinho deixaste abandonado Mas eu sei que um dia tu vais voltar Às duas da manhã A cabeça anda a roda e só penso em ti Às duas da manhã Sinto uma vontade de te ter aqui Às duas da manhã A cabeça anda a roda e só penso em ti Às duas da manhã Às duas da manhã Eu não vou mentir Tampouco vou fingir Que foi tudo mal Eu te quero ter Mas não te posso ouvir Meu dilema é fatal Às duas da manhã Que eu penso em ti Procurei-te e nunca desisti Mas te fizeste bem Encontraste alguém melhor Espero que te dejas feliz Às duas da manhã Eras o meu sonho e viraste pesadelo Às duas da manhã Tens cara de modelo Mas um coração de gelo Às duas da manhã Yeah, yeah, yeah Às duas da manhã Às duas da manhã São duas da manhã E eu não duro nada Já tentei duas vezes E não consigo nada Tenho duas na minha cama E não acontece nada Porque sem ti sou um peixe Já deriva fora d'água Não respiro, não existe Não transpiro Não inspiro, não insiste Eu só pego Dás-me voltas à cabeça Como se eu fosse uma recunda À noite eu deixo a luz acesa Porque a escuridão me afunda Sei que ainda pensas em mim Às tantas da madrugada Choras e borras a almofada Sei que é rei tu a pagar por isso Com um historial de pirata Tenho um coração postiço Bebo vodka pura A ver um DBT Nossa, imaginar um filho nosso Mas não estás aqui Tenho money, tenho fama Tenho carros, estou de cama Tenho tudo, mas não tenho tatu e dama Às duas da manhã A cabeça anda à roda e só penso em ti Às duas da manhã Sinto uma vontade de te ter aqui Às duas da manhã A cabeça anda à roda e só penso em ti Às duas da manhã Às duas da manhã Às duas da manhã A cabeça anda à roda e só penso em ti Às duas da manhã Sinto uma vontade de te ter aqui Às duas da manhã A cabeça anda à roda e só penso em ti Às duas da manhã Às duas da manhã Às duas da manhã Obrigado.